E o ai entre dois montes a pedir ao meu montanha Ai de mim que eu já não posso Sofrerão, sofrerão a sexta manha Olha a noiva se vai linda No dia de um ser noivo alto Também eu queria ser, também eu queria ser Também eu queria, também eu queria ser casal Ser casal e ter juízo Acho que é bonito estado Também eu queria ser, também eu queria ser Também eu queria, também eu queria ser casal Andas morta por saber onde manda trabalhar Ando estremando um calouco Com o meu ar, com o meu ar a não entrar Olha a noiva se vai linda No dia de um ser noivo alto Também eu queria ser, também eu queria ser Também eu queria, também eu queria ser casal Ser casal e ter juízo Acho que é bonito estado Também eu queria ser, também eu queria ser Também eu queria, também eu queria ser casal Também eu queria ser casal Também eu queria ser casal